Agora a gente conversa com Bárbara Barbosa. Último recado da Central do Tempo, o que esperar para essa semana, Bárbara? Mudanças, mudanças à vista. Apesar do dia estar começando em boa parte do nosso estado, com o sol aparecendo, não fica assim nos próximos dias, viu? Já vou vir para esse lado daqui para dizer que o WhatsApp lá para São Pedro funcionou só para o último feriadão ser bem aproveitável, porque a semana, mesmo com um dia de folga lá na quarta, já se prepara em vai ser de chuva. E chuva volumosa em alguns pontos, viu? Amanhã, inclusive, o dia já deve começar por conta da influência de uma área de baixa pressão nessa parte aqui do continente e também uma de alta pressão levando umidade na parte do oceano. O dia já deve começar bastante fechado, tudo isso reforçando essas áreas de instabilidade pelo estado. Terça, então, começa com tempo encoberto em praticamente todas as regiões. A chuva vem também, podendo estar acompanhada aqui, especialmente de tempestades, de temporais. Então, naquele pacote lá de chuva forte, raios, trovoadas e até granizo, não está descartado, especialmente para essa faixa aqui mais próxima ao Rio Grande do Sul. A sensação continua de ser de ar abafado, aquele ar mais pesado. Isso porque os termômetros ainda vão estar perto dos 30 graus à tarde, especialmente em Chapecó, Joaçaba, Caçador, Blumenau e Itajaí, até passando disso em Joinville, onde os termômetros ficam na casa dos 28. Florianópolis não passa dos 26. E aí sim, Criciúma, Lages, um pouquinho mais ameno, isso aí na casa dos 23, 24 graus. A gente precisa repassar os recados da semana por conta dessa virada aí no tempo, tá? Ninguém vai escapar, percebam vocês, do guarda-chuva, já bota dentro do carro, já deixa por perto, porque a semana toda vai ser de instabilidade e o céu mais fechado, armado, chuva, que no litoral pode sim chegar a 100 milímetros, entre 50 e 100 milímetros, não quer dizer que é um dia específico, mas ao longo da semana. E aí no sul do estado eu diria que pode até passar disso. A partir da quarta é o dia em que a chuva engrossa, fica mais distribuída, olha o feriado aí, e aí também mais volumosa, tá? Nas temperaturas, ao longo da semana, o calor vai amenizando, eu diria que especialmente a partir de quarta-feira.